Eu posso falar que hoje eu moro bem, assim, eu tenho uma vida legal, só que é o famoso nem sempre foi assim, né? Eu lembro da época em que eu morava na parte do meio do centro da cidade, parede rachada, tinha medo que aquele negócio tava caindo em cabeça e pra parede e tinha um bar, um boteco na frente e tinha um monte de gente que ficava tocando aquelas músicas que eu particularmente não gosto e muito pingusto, ficavam bebendo, ficavam tacando pedra numa placa, ficavam fazendo barulho de madrugada, pondo de ônibus na frente, não era o lugar que eu queria morar, definitivamente não era e hoje eu tenho uma vida muito legal. Mas, talvez você se pergunte, Ronaldo, como que eu chego nesse ponto aí, de ter essa vida? Primeira coisa é, cara, estuda, estuda muito, estuda pouco não, estuda muito. Porque quando você estuda, quando você lê, quando você estuda não só coisas técnicas, mas também mentalidade, Napoleão Rio, principalmente, Lê de Triunfo, quem pensa e enriquece e por aí vai, você consegue ter uma visão de mundo maior, você abre as suas possibilidades e daí você cria as suas possibilidades. O Joker, ele falava uma frase que eu gosto muito que é, a melhor maneira de você prever o futuro é você criá-lo. Quando você cria o seu futuro, você começa a ir em direção a ele, porque você começa a ver o seu futuro com a visão de dentro. Não com a visão de fora. A visão de fora nem é o teu presente, na verdade é o resultado de tudo que você fez no passado. Aí você tem a sua visão de fora, o resultado de tudo que você fez no passado, que é o presente. Mas a tua visão de dentro é o teu futuro, é para onde você está indo. Não confunda a visão de fora com a visão de dentro. Quando você cria o seu futuro na sua mente, você começa a trabalhar para ir em direção a ele. Eu criei esse futuro. Eu criei esse futuro. E por isso que eu estou nele. Porque lá atrás, a minha visão de fora era muito distante dessa. Era muito diferente. Só que hoje eu tenho a minha visão de fora olhando para o meu presente, o resultado de tudo que eu fiz no meu passado. Mas o que está aqui dentro é muito maior.